Já estou com o meu primeiro convidado aqui, que é o Marco Fernandes, falando diretamente de Pequim, na China. Está de noite aí, né, o Marco Fernandes? Está de noite aqui. Isso não mudou ainda no planeta, né? Estamos no futuro, Conde. Estou no futuro. Estou no futuro, e o futuro é socialista. Já está no dia 21 aí? É isso? Não, ainda não. 10 da noite. 10 da noite aqui. 10 da noite. Olha, sejam todos muito bem-vindos. Vamos participar desse debate aqui. Hoje o programa está muito rico, né? Aliás, os convidados aqui sempre abrilhantando o Onze News. Daqui a pouco o Nacife vai dar uma passada por aqui também. Ele está em trânsito hoje. Marco Fernandes, desde ontem, né, estamos falando da vitória do Javier Milley na Argentina. Foi uma vitória muito expressiva. Surpreendeu alguns, não surpreendeu outros. E isso traz mais um cenário, né, para a América do Sul, que tem impacto nos BRICS, tem impacto na concepção do Sul Global. E a gente está por confirmar ou não se o Milley vai realizar tudo que ele prometeu, como, por exemplo, acabar com o Banco Central, entre outras coisas. Nós vamos falar da China, evidentemente, para aproveitar a sua presença aqui. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse novo cenário da América do Sul, que é um presidente que é classificado por toda a imprensa mundial como ultra-direitista, narco-capitalista. Menos pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira está aliviando para o Milley um pouquinho, como sempre. E aí, Marco? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Conde. Prazer estar aqui de volta. Bom, é, a gente aqui acordou com essa péssima notícia, né? É um desastre, é um desastre para a Argentina, não tenho dúvida nenhuma, é um desastre para a América do Sul, para a América Latina. E é um desastre para as ambições do Sul Global, né? Porque a Argentina, a gente sabe, tem um papel importantíssimo geopolítico, né? E acabou de ser aceita nos BRICS. O que, aliás, é uma das promessas do Milley, é justamente a de não entrar nos BRICS. Então, isso é uma das questões que a gente vai ter que ver daqui a um mês e dez dias, né? Porque um mês e onze dias começa o novo BRICS, dia 1º de janeiro de 2024. Agora, do ponto de vista da situação na Argentina, a gente sabe. A gente não pode esperar nada menos do que uma catástrofe econômica, inclusive, e política, né? Agora, sinceramente, Conde, resta saber, e aí a gente resta esperança. Eu falei com muitos amigos argentinos hoje, e está todo mundo assim, agora eu vou chorar, mas a gente vai se recuperar e nós vamos voltar para as ruas, porque não tem outra solução. E eu acho que, no caso da Argentina, a gente pelo menos tem uma esperança, né? Porque a Argentina mostrou, nessas últimas décadas, que o povo pode derrubar presidentes, né? Derrubaram três, quatro presidentes em duas semanas, em 2001. Então, eu acho que também isso é um momento para a própria esquerda argentina fazer autocrítica, e do mesmo jeito que a gente aqui... Plano de as ruas, né? Exatamente. E repensar as estratégias, né? Eu acho que isso também vai ter um peso pedagógico para toda a esquerda argentina. Agora, do ponto de vista geopolítico, é isso, né? O Milley prometeu romper relações com o Brasil, que é o seu segundo maior parceiro comercial, prometeu romper relações com a China, porque ele não faz negócios com comunistas, né? A China é o principal parceiro comercial da Argentina, e além disso, nos últimos meses, a China vem bancando as dívidas da Argentina com a FMI, fazendo swaps de yuans por pesos. Então, eu quero ver como é que o Milley vai fazer o seu milagre econômico acontecer, rompendo com seus dois maiores parceiros comerciais. Marco Fernandes, aqui no Onze News, ele que é pesquisador do Instituto Tricontinental e co-editor do Notícias da China, o Dongcheng, tá correto o nome aqui? Corretíssimo. Dongcheng. Pronúncia chinesa nativa, Conde. Nativo total, né? Ô, Marco, ainda sobre o Milley, muitos analistas, assim, considerando o seguinte, quer dizer, ele não tem maioria no Congresso, né? Todo presidente precisa de uma relação com o Legislativo, parece que ele tem 38 parlamentares que o apoiam, num universo que eu acho que passa de 200, eu não me lembro mais quantos parlamentares, eu já vou conferir aqui, mas é uma minoria. De qualquer maneira, pra tudo que ele promete, pra tudo que ele diz, ele vai precisar negociar, né? E outra coisa, que dizem que é uma grande diferença, por exemplo, com o Bolsonaro, uma diferença conjuntural. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições no Brasil, ele pegou um país que tinha uma economia que funcionava, né? Com todos os problemas que a gente teve e continua tendo, a economia funcionava. Tinha uma reserva na ordem de 400 bilhões de dólares, né? O Brasil tinha caixa, tinha colchão. A Argentina não tem nada disso, quer dizer, pode ser, inclusive, uma vitória de pirro. Quer dizer, a direita vence, mas tal é a conjuntura da Argentina que eu acho que a esquerda se deu bem nessa história toda aí, viu, Marco? Desculpa eu falar assim. O que você acha dessa situação? Olha, eu não sei, Conde, porque é isso, eu acho, eu concordo contigo, eu acho que tem muita fanfarronice, né, nas falas do Milley, quer dizer, tem muito slogan e pouco plano concreto, né? Assim como ele diz que vai dolarizar o país, um país que não tem dólar, um país que está completamente sem reservas, que está pagando dívida com empréstimo em yuan chinês. Então, acho que agora a gente vai ter que ver o que ele vai ser capaz de fazer. É difícil fazer futurologia aqui. Agora, eu acho que o mais importante, eu pelo menos não acompanho tão de perto o dia a dia da política argentina, mas eu acho que, enfim, o que eu tenho mais preocupação nesse momento são as relações, por exemplo, na América do Sul, também com a ameaça dele de romper com o Mercosul, o que seria um outro desastre para a política de integração regional, que a gente passou seis anos travada com o Temer e Bolsonaro, que a gente começa agora a reconstruir com o governo Lula, e que a gente pode agora sofrer um golpe importante se, de fato, o Milley sair do Mercosul, por exemplo. Marco Fernandes, olha, não sei, acho que muita gente conhece o Marco Fernandes aqui, mas ele tem uma capacidade de fazer, de leitura conjuntural, sobretudo ali no que diz respeito à China, porque ele está na China, mora na China, e pode trazer muitas informações importantes. Eu quero, então, passar com a devida a ver, aqui é todo mundo que está ávido por informações, as pessoas estão ávidas por informações sobre a Argentina, nós vamos seguir nesse debate na sequência, mas vamos falar um pouco da China, meu querido Marco. Primeiramente, o encontro do Xi Jinping com Joe Biden, que rendeu, inclusive, uma das imagens mais viralizadas da cena internacional, que é a expressão do Blinken, quando o Biden diz que o Xi Jinping é um ditador, o Blinken faz assim, né, aquilo, como é que repercutiu aquilo na China? E fala um pouco desse encontro, da importância desse encontro pra gente. Olha, Conde, bom, em relação à imagem do Blinken, é sensacional, né, não precisa... Aqui foi, aqui viralizou, obviamente, foi motivo de piada, enfim, o Biden é uma grande piada, né, e, assim, às vezes até dá até pena, sabe, do ser humano, porque ele está sendo exposto a um grau de ridículo, né, pelo avanço do problema de saúde que ele tem, que é evidente, que todo mundo percebe, tem milhares de imagens sobre isso, enfim, acho que isso é mais um capítulo, né. Agora, em relação ao encontro, Conde, ele foi um encontro importante, foi, né, é sempre melhor que dois líderes das duas maiores potências mundiais que eles conversem, é sempre melhor que eles conversem do que eles não conversem. Então, assim, sinceramente, do que saiu, né, do que foi publicado, todas as conversas e tal, os comunicados oficiais, mas eu diria que, assim, pontos importantes foi eles concordarem em retomar o diálogo entre os ministros da defesa, que estava suspenso desde que a Nancy Pelosi, né, visitou Taiwan. Então, isso é uma coisa importante, evidentemente. Concordaram em alguns pontos sobre a questão da mudança climática, e aí, sobretudo, na questão das emissões de metano, que a China ainda não tinha, a China ainda vinha discutindo essa questão, né, do comprometimento em baixar as emissões de metano, e isso está avançando com os diálogos que, inclusive, aconteceram antes até dessa reunião. Tem um começo de conversa sobre inteligência artificial, os perigos do uso da inteligência artificial para fins militares, e a questão do fentanil, né, enfim, tem um pouco, tem um tráfico de fentanil acontecendo, entrando nos Estados Unidos, e aí com todas as loucuras também. O fentanil que está matando uma coisa gigantesca de americanos, que é uma droga, né, legalizada, que as pessoas estão comprando para... Exatamente. Então, assim, teve algumas coisas importantes, de fato, e vai aumentar o número de voos entre os dois países, enfim. Agora, questões fundamentais e estruturais. Relação com Taiwan. Os Estados Unidos vão parar de vender armas a Taiwan, como a China, aliás, pediu, como o Xi Jinping pediu, em São Francisco, de jeito nenhum. Os Estados Unidos vão recuar nas sanções que, hoje, impedem a China de ter acesso aos chips de mais alta tecnologia, e as máquinas de litografia, que são as máquinas que fazem os chips, isso vai recuar de jeito nenhum. Eles vão tomar posições geopolíticas distintas, por exemplo, no caso da Ucrânia, no caso agora de Gaza, né, ou em outras questões, não vão mudar. Então, no fundo, o resultado dessa reunião, ele é ali, enfim, algumas coisas pontuais, mas isso não vai mudar a tensão entre China e Estados Unidos, né, recentemente, se pegar os relatórios todos publicados as semanas passadas, meses passados, a posição dos Estados Unidos é muito clara em relação à China, é um rival, é um competidor, e eles vão fazer de tudo para poder conter, ou tentar conter, a China em seu desenvolvimento tecnológico, econômico, etc. As tarifas comerciais, então, a China não está nem mais discutindo isso, né, que o Trump começou e que o Biden não suspendeu. Agora, teve uma coisa interessante, eu acho, para finalizar, que foi o jantar do Xi com os grandes CEOs, os peixões de Wall Street e do Vale do Silício, né, estava lá o Tim Cook da Apple, estava lá o Larry Fink da BlackRock, e o Elon Musk da Tesla, e uma série de outros. Até o Elon Musk? Sim, o Elon Musk, ele veio aqui faz três meses, ele, enfim, foi recebido pelo próprio Xi. Ele tem uma relação boa com a China, o Elon Musk? Então, aí que está, essa que é a questão. O Elon Musk, o Tim Cook, o Larry Fink, hum, tudo bem, mas quem, o setor industrial, o setor de tecnologia, eles dependem da China. A grande parte dos seus lucros vem do mercado chinês e vem das suas indústrias instaladas na China. Então, quando o Xi faz esse jantar, e não sei se você viu as imagens, ele é aclamado na entrada, na saída, foi um bafafá para frequentar esse banquete com o Xi, o que o Xi está fazendo? O Xi está justamente explorando a contradição interna nos Estados Unidos, que é a contradição entre negócios e política. O fato de que as grandes empresas dos Estados Unidos dependem da China, e setores da política, do Deep State, tem a China, enxergam a China como o grande rival e a grande ameaça. E é nessa dicotomia que a China navega. Se você pensar, por exemplo, uma empresa como a Qualcomm, que é uma das grandes produtoras de chip do mundo, top, mais de 60% do lucro da Qualcomm vem do mercado chinês. No caso da Apple, é 20 e pouco. A Tesla, a fábrica, a mega fábrica da Tesla em Xangai, fabrica, se eu não me engano, quase metade dos carros que a Tesla faz no mundo inteiro vem dessa fábrica, de uma fábrica. Então, acho que, para mim, esse jantar foi muito... Foi um jogo... Mais um movimento Sun Tzu do presidente Xi Jinping. É explorar a contradição do adversário. E é incrível, meu querido Marco, como o Biden está fragilizado. As últimas imagens que eu vi do Biden sempre é uma coisa tão assustadora. porque, assim, é dado como eleição perdida, próxima eleição estadunidense, a não ser que aconteça uma reviravolta gigantesca. Enfim, os Estados Unidos voltando para a era Trump, voltando para aquela história ali que a gente pensou que tinha interrompido. Ainda mais agora, depois da vitória do Milley, todo mundo se assanha um pouco mais. Marco Fernandes, deixa eu ir para o bate-papo aqui, trazer mensagens do nosso público. Aliás, peço para vocês participarem aqui, mandarem suas mensagens, superchats, também darem o like aqui nas transmissões nas redes sociais, aqui no YouTube. E você que está nos vendo em TV aberta pode fazer essa interação também usando o celular. Cláudio Antônio. Conde, a Argentina não possui reservas cambiais. Você acertou a vitória de um falastrão. Jucara, ou Jussara Santana, não vamos esmorecer. Esse tsunami vai passar, irmãos argentinos, vamos torcer por isso. Mirna Rosa de Assis Brasil. Macri já tinha destruído a Argentina, agora Milley enterra. Realmente, o governo Macri foi o grande... É que jogou a Argentina para o abismo, assim, de uma vez. E o Alberto Fernandes não conseguiu reverter esse processo. Diga-se de passagem. Alexandre Albuquerque. Chantanil é a guerra do ópio moderna. Eu tenho imagens aqui, só para mostrar para o nosso público. Deixa eu mostrar na sequência. Primeiro, a expressão do Blinken quando o... Olha só, não vou nem colocar o som. Olha a cara que ele faz. Nesse momento. Olha só. Ui! Não é aquela coisa. Doeu, né? É tão legal isso, né? Olha só, de novo. Olha lá. O que é que é... Oh, meu Deus. Sensacional. Sim, dá a impressão... Essa imagem, ela fala muito, né? De que o Biden, ele está esclerosado. Quer dizer, não sabe mais o que fala, né, Marco? E depois... Deixa eu só colocar aqui para vocês. Pegou tão mal essa expressão do Blinken que depois o Biden foi até o Xi cumprimentá-lo, né? Numa reunião que teve. Ele, uma coisa assim, quebrou o protocolo. Ele foi sozinho até onde estava o Xi para cumprimentá-lo. Isso também viralizou nas redes com a seguinte legenda, né? Olha o medo do Biden, né? De ter chamado o Xi de ditador. Ele foi lá meio que pedir desculpa depois. Passo para você comentar essas imagens, querido Marco. Não, eu acho que é isso, né? Você já fez a legenda. Eu acho que o... Eu fico imaginando o Blinken na hora que o Biden fala isso. Ele falou, porra, seis meses que eu estou trabalhando para essa reunião e esse velho vem e faz uma cagada dessa, né? Essa do... Depois do Biden ter ido lá, foi curiosa, né? Porque, de fato, foi uma coisa completamente fora do protocolo. Você pode ver que, inclusive, o Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores, é que vai fazer a tradução porque o intérprete não estava ali, não estava esperando, né? Então foi algo realmente fora dos... Fora do script. Aqui circulou um pouco de que ele teria ido lá pedir desculpa sobre a questão de ter chamado ele de ditador. A gente não sabe, não tem fonte segura. Não, mas só o gesto, né? Mas é o gesto. É um gesto em comum, de fato, né? De fato, porque pegou muito mal, né? Pegou muito mal o que ele fez. Agora, eu não sei se tem um... Eu podia emendar uma questão, Kondi, sobre Taiwan, porque isso ainda... Isso acho que foi muito pouco noticiado na imprensa brasileira, nesses últimos dias. Pelo menos vi poucos comentários. Mas, na verdade, teve até uma coisa acontecendo essa semana, desde a semana passada, e que é mais importante para as relações entre China e Estados Unidos do que o encontro do Chico com o Biden. Que é o seguinte, Taiwan está para ter eleições, né? Agora, em janeiro. Se eu não me engano, dia 13 de janeiro, agora tem eleições em Taiwan. O partido que está no governo, que é o Partido Popular Democrático, não, Progressista, Partido Progressista Democrático, que é o partido que tem, né? Enfim, digamos, o fronte avançado dos Estados Unidos ali na ilha, e que vem alimentando, né? O aumento das tensões com a China. O partido corre o risco, a partir de agora, corre o sério risco de perder. Porque, na verdade, a oposição, ela estava rachada em três candidatos. Sobretudo o candidato do KMT, que é o Gomindango, o partido lá de trás da velha China, e o Partido Popular de Taiwan. Só que os dois partidos da oposição, os dois principais, porque o terceiro candidato é o ex-CEO da Foxconn. Ele está com pouco, 6, 7% de tensão de voto. Mas esses dois partidos da oposição, juntos, têm mais votos do que o partido do governo atual. Se, de fato, eles têm até sexta-feira para registrar a chapa. Eles ainda estão disputando para ver quem é que vai ser o cabeça de chapa, quem é que vai ser o vice. Se eles chegarem, de fato, a esse acordo que começou a ser discutido na semana passada, foi anunciado na semana passada, isso pode mudar completamente as relações da China com Taiwan. Isso seria, para os Estados Unidos, um baita golpe. Ah, para melhor. Mudar as relações para melhor. Para melhor. Para melhor, porque tanto o KMT quanto o Partido Popular de Taiwan, eles não são... não é que eles querem reunificar com a China, não, mas eles são contrários a essa política de tensionamento permanente que é vindo da Casa Branca. Então, isso pode ser, de fato, até sexta-feira agora, essa definição vai sair, isso pode mudar a geopolítica do mundo. Porque Taiwan, hoje, está no centro do planeta, em termos de tensão, em termos de possível foco de uma próxima crise geopolítica. Sem querer te interromper, a gente observava, os Estados Unidos insuflando a guerra na Ucrânia, conseguiu, aí viu que não ia conseguir vencer essa guerra, espalhou o ódio para Israel e Gaza, não é à toa que o porta-aviões George Washington está ali, e o próximo passo lógico seria Taiwan. Desculpa, só para registrar. Mas exatamente, Cone, exatamente. Então, acho que isso pode ser uma ótima notícia, acho que para a humanidade e para o sul global, porque é um potencial dos Estados Unidos perderem um apoio interno na ilha de Taiwan e as coisas começarem a caminharem para um novo rumo. Não faz sentido, quer dizer, a China, embora tenha esse contencioso com Taiwan, eu não sei como dizer, porque, bom, Taiwan, como é que ele é considerado internacionalmente? Não é considerado um país independente, não é considerado? Não, de jeito nenhum. Taiwan, para cento e... Só tem hoje, se eu não me engano, doze países no mundo que ainda reconhecem Taiwan como independente. Todos os outros, inclusive os Estados Unidos, só reconhecem uma única China. É como se fosse uma província da China? Exatamente. Exatamente. É, exatamente. E eles também dependem. Eles dependem do mercado chinês também, da boa relação com a China. Mas, absolutamente, para eu ter uma ideia, no ano passado, Conde, assim, Taiwan não é um país, mas o FMI, o Banco Mundial, eles fazem estatísticas separadas para Taiwan. Para você ter uma ideia, sabe quanto é que foi o superávit comercial de Taiwan com a China continental no ano passado? Mais de 150 bilhões de dólares de superávit. É o maior superávit que alguém tem com a China de longe. O Brasil teve 40 bilhões dois anos atrás, 26 bilhões no ano passado. Taiwan tem mais de 150 bilhões de dólares. Ou seja, Taiwan é absolutamente dependente economicamente da China continental. É um suicídio, fazer o que esse governo atual de Taiwan que recebeu a Nancy Pelosi dessa maneira cínica, provocadora e tudo mais. E a China inclusive fez voos ali estratégicos, treinamentos do exército e tudo mais, dizendo que aqui não, aqui ninguém vai mexer. Bom, Marco Fernandes, é que sempre muito bom conversar com o Marco, ele traz informações super quentes para a gente dessa região. Red Flag está comentando aqui, o PT do jeito que vai perde em 26, está vacilando muito na comunicação e outros aspectos isso vai custar caro. Obrigado, Red Flag. O engraçado é que o Massa teve o apoio dos marqueteiros da esquerda do PT aqui nessa eleição. Então, já é um sinal de alerta para esses marqueteiros, quer dizer, cuidado, vamos encarar direito como é que vai ser essa comunicação. Marco Fernandes, vários países agora, vamos falar um pouco de Gaza, de Israel, desse conflito que perturba, enfim, evidentemente, que é um genocídio, que é um massacre, que é uma loucura, a morte de crianças. Primeiro, eu queria saber como é que esse conflito reverbera na imprensa chinesa e depois queria que você falasse desse conjunto de países que, inclusive, se deslocaram agora para a China para discutir o conflito e um possível cessar-fogo, dando mostras de que o pêndulo do poder já está mudando muito rapidamente dos Estados Unidos para a China. Quer dizer, eles querem saber a China, o que nós vamos fazer com Israel ali. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, primeiro, em relação à repercussão aqui, evidente, a China tem uma posição já de décadas de apoio ao direito palestino de ter um Estado, de ter dignidade. Mas a China, também, nas últimas décadas, tinha construído uma relação muito boa com o Israel, do ponto de vista econômico, inclusive militar, com colaboração e inteligência, enfim. Então, nos últimos anos, a China vinha tentando manter uma posição meio equidistante, apesar de sempre apoiar a causa palestina. Agora, é evidente que o que aconteceu, o que está acontecendo, essa tragédia inominável que está acontecendo nas últimas semanas, um negócio absolutamente, né, é difícil até, você não tem como qualificar, né, o tamanho da crueldade, da barbárie, que é assassinar, enfim, já morreram mais crianças em Gaza em cinco semanas do que, não sei, acho que, bom, na Ucrânia aí se fala, eu vi um dia desses um dado em morte de crianças por dia, não houve nenhum conflito no mundo. 136, desculpa, eu gravei esse dado, 136 em Gaza e em todas as últimas guerras, Afeganistão, Ucrânia, Kosovo, a média era de uma, duas crianças por dia, quer dizer, uma diferença de mais de... Exato. impossível. Exato. Então, assim, isso evidentemente que está repercutindo de uma forma terrível aqui. Inclusive, eu acho que também o começo do conflito, volta e meia, nos últimos anos, sempre estouraram conflitos, mas esse é de um outro nível. E isso também fez com que os chineses, que, em geral, as pessoas não têm tanta informação, não acompanham, China é um país muito grande, as pessoas também, enfim, não têm informação sobre tudo. Mas isso despertou uma curiosidade muito grande das pessoas e ir atrás de entender o que está acontecendo, que história é essa. Então, isso também, nas redes sociais, em outros meios de comunicação, isso explodiu aqui. E agora não há dúvida, por mais que ainda há, tem setores mais, que são mais pró-ocidentais, que ainda tem aqui na China e não são poucos, esses ainda mantêm uma certa descrição, pelo menos pública, e alguns acho que até apoiam o Israel, mas a maioria absoluta da população, e governo nem se fala, o governo chinês está condenando esse massacre quase diariamente, mas a gente percebe que, sobretudo, a juventude está absolutamente chocada, e isso vai representar para Israel um filme que está queimado, provavelmente, pela própria... Essas imagens, desculpa te interromper, mas essas imagens chocantes de Gaza, da destruição, dos escombros, elas circulam na imprensa chinesa com bastante... em redes sociais, nas redes sociais, sobretudo, o pessoal vai muito mais para as redes sociais até do que para a mídia estatal, digamos, o Weibo, que é o Twitter deles, ou o X deles, o Bilibili, que é o YouTube deles, está tudo lá, está tudo lá. Agora, só para comentar rapidinho, então, que eu sei que está acabando, imagino que está acabando o tempo já, sobre a questão dessa iniciativa, é uma iniciativa, enfim, importante, a gente torce para que isso tenha alguma consequência, mas eu acho que, primeiro, o fato de estar juntos Arábia Saudita, Indonésia, que é o maior país islâmico do mundo, são 280 milhões de habitantes, se não me engano, 90% são islâmicos, Egito, a Jordânia, aquela associação de países islâmicos também, tem uma plataforma, e sob liderança da Arábia Saudita, o que eu acho que é importante, acho que você já tocou num ponto, quer dizer, o fato deles começarem, se eu não me engano, acho que eles vão fazer uma rodada, eles vão também, acho que conversar com os outros países do Conselho de Segurança, do Conselho Permanente, dos cinco, mas começaram pela China, eu acho que isso é muito simbólico, como você já apontou, não é à toa, a China foi a que bancou a reunificação, o atrégo entre Irã e a Arábia Saudita, exatamente, que foi uma coisa histórica, e acho que isso está dando continuidade. Agora, uma coisa importante, eu acho que dessa história toda, além do papel da China, que pode ter um papel importante de mediação, é o papel da Arábia Saudita, viu, Conde? Porque, eu, enfim, estou acompanhando bastante, aí, nossos canais alternativos, progressistas no Brasil, e eu tenho visto algumas análises sobre a Arábia Saudita, que eu acho que são análises que elas são, elas são, elas têm um ponto corretíssimo, que é olhar para a Arábia Saudita nas últimas décadas, o que a Arábia Saudita fez na região, e a Arábia Saudita sempre foi, tradicionalmente, um aliado estratégico, fundamental, dos Estados Unidos na região, mas, a Arábia Saudita tem feito movimentos interessantes nos últimos dois anos, no último ano, principalmente, e, sobretudo, em direção à China e à Rússia, e acho que isso também pode ser um fator, não sei se exatamente para resolver a questão palestina agora, imediatamente, a gente espera que sim, mas, o papel que a Arábia Saudita pode ter na região, no futuro próximo, a Arábia Saudita está passando por reformas muito importantes, internas, tem um projeto que eles chamam Divisão 2030, que é a diversificação da economia para além da questão do petróleo, com tecnologia, com soft power, enfim, o fato de ter bilhões e bilhões de dólares de investimento entre China e a Arábia Saudita que estão, todo mês aumenta, a China, a Rússia com a Arábia Saudita, nesse momento, as duas, juntas na OPEP+, estão definindo o preço do petróleo mundial contra o interesse dos Estados Unidos, isso já deixou o Biden bem irritado, e a Arábia Saudita acabou de entrar nos BRICS, então, você percebe que todo o movimento da Arábia Saudita no último ano, enfim, com as questões internas, com as críticas que devemos fazer... É como se a Arábia Saudita tivesse acordado para o mundo, falando, não, você é grande, acho que isso também deve ter muito a ver com a diplomacia chinesa, que foi muito hábil em, sobretudo, botar para conversar dois países, historicamente, que sempre travaram disputas muito graves, né, Irã e Arábia Saudita, até por uma questão religiosa também. Não, olha, você imagina, Conde, que desde 79, quando houve a revolução no Irã, desde 79, que o chefe de Estado, que o chefe de governo do Irã, não falava com o chefe de governo da Arábia Saudita. Eles não se falavam desde 44 anos. E eles falaram depois do começo do massacre de Israel em Gaza. Já se falaram duas vezes, inclusive uma vez, inclusive pessoalmente, o MBS e o Raíss. Então, estou só apontuando isso para dizer que a gente precisa ficar atento com a movimentação da Arábia Saudita daqui para frente. O fato dela ter entrado para os BRICS não acho que seja um detalhe. Isso tem a ver com todo o trabalho que a China e a Rússia vêm fazendo com eles há pelo menos... Desculpa, mais uma vez, porque você está muito a par desses bastidores aí. Foram China e Rússia que pressionaram para a Arábia Saudita entrar e o Brasil não queria. tem essa história ou não? Olha, essa história está um pouco mal contada, porque essa coisa do Brasil não querer... Você lembra que quando começou a surgir os rumores, há dias antes da... Acho que uma semana antes, duas semanas antes da cúpula, saíram na imprensa, na Reuters e tal, fontes anônimas do Itamaraty dizendo que o Brasil era contrário. Passou dois dias e o presidente Lula convocou uma coletiva de imprensa internacional para dizer que o Brasil apoia a expansão do BRICS e nós queremos a Argentina, nós queremos a Arábia Saudita, nós queremos Emirados Árabes. Então, assim, o presidente Lula é o comandante das relações internacionais do país. Se ele disse publicamente que nós queremos a Arábia Saudita... É, é sinal de que alguém não queria ali dentro. Pois é, exatamente. Agora, quem não queria é a questão, que acho que não sei nem se dá para a gente falar aqui, mas... Mas você tem algum nome? Não, é que a gente sabe, né, Conde, que tem setores do governo e do próprio Itamaraty, que são setores que estão mais próximos de Washington, de Bruxelas e de Paris e de Londres. E da própria esquerda, da própria esquerda no sentido de que a Arábia Saudita é uma ditadura. Agora, agora é que o Lula diz, ele é muito hábil inclusive para dizer isso, nós não somos os senhores do mundo, quer dizer, cada país tem o seu regime, nós vamos sempre pedir liberdade, mas inclusive estou fazendo isso com a Venezuela, de acompanhar eleições ali também, de tentar fazer uma diplomacia para trazer a Venezuela de volta para a cena internacional. Ô Marco, para a gente terminar esse papo, está muito bom conversar contigo, cada vez melhor, viu, Marco Fernandes? Como é que está a expectativa com relação aos Estados Unidos, à crise americana, ao juro americano, ao dólar, esses temas que são sempre muito recorrentes para a China que está diretamente envolvida com isso e com a volta do Trump? Quer dizer, o que você pode dizer para a gente dessa atmosfera crítica na China da imprensa chinesa? Olha, aqui, bom, primeiro que tem essa indefinição o próximo ano vai ser, acho que vai ser muito, aqui vai ser difícil para o governo tomar algumas decisões, porque ele sabe que de fato é imprevisível o que vai acontecer nas eleições nos Estados Unidos, se não me engano, acho que em outubro do ano que vem. Agora, uma coisa é fato, a economia dos Estados Unidos tem um problema estrutural, como você falou, de déficit gigantesco, que já passou de 33 trilhões de dólares, é engraçado, a gente está aqui no Brasil, o pessoal está reclamando de estar discutindo se é 0%, ou se é 0,25%, 0,5%, os Estados Unidos já estão com um déficit que já é, já é hoje, se eu não me engano, 130%, mais do que o PIB, né, então, mas enfim, e é uma bomba relógio, a gente sabe, né, já há várias análises, mesmo nos Estados Unidos, economistas mais sérios, dizendo, olha, gente, isso vai estourar uma hora, isso não é, isso não pode rolar uma dívida desse tamanho para sempre, e aí os Estados Unidos entram numa sinuca de bico, né, porque eles precisam aumentar os juros, né, a taxa básica de juros deles, os juros dos títulos do FED, né, do Banco Central, eles precisam aumentar os títulos para atrair mais dólares, para mais pessoas, mais investidores colocarem dinheiro nos Estados Unidos, né, e de fato, isso é um dos motivos, por exemplo, pelo qual estão diminuindo investimentos estrangeiros na China, porque o juro está bem alto nos Estados Unidos, e é mais seguro você apostar lá, por outro lado, quanto mais você aumenta os juros, mais rápido você aumenta a dívida, né, então, essa equação, é que segundo vários, enfim, eu não sou, eu sou economista, eu não, né, estou aqui reproduzindo o que eu tenho lido de análise na própria imprensa dos Estados Unidos, tem muita gente dizendo que mais cedo ou mais tarde essa bomba vai estourar e não vai ser pequena, né, e por outro lado, a China, né, como a maior, a segunda maior proprietária de títulos da dívida dos Estados Unidos, vem diminuindo, né, já está em menos de 800 bilhões de dólares de títulos que a China possui, ela possuiu 1.2 trilhão até 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, e ela continua a vender, continua a diminuir, né, ou seja, é menos um comprador, né, de títulos da dívida, menos um financiador da dívida dos Estados Unidos, né, então, a situação, enfim, não parece ser das melhores, né. Marco Fernandes, sempre muito bom conversar contigo, obrigado pelas informações aqui, precisas, que você sempre traz, e vou te chamar em breve de novo, porque as coisas, acabamos não falando da Dilma nos BRICS, mas ela está bem lá, né, parece que ela está que nem pinto no lixo, né, para usar a expressão, ela se adaptou muito bem, né, quer dizer, não tem informação, ela está lá. A presidenta Dilma, onde é uma das raras líderes, eu diria, hoje, na América Latina e no mundo, que tem plena consciência do que está em jogo nos BRICS, do que está em jogo na geopolítica global, então é um privilégio ter ela no banco. Agora, o banco tem muitos desafios, a gente pode ficar para uma outra conversa, e desafios que não dependem só da presidenta Dilma, dependem dos 11 países que agora vão compor o BRICS a partir de 1º de janeiro, e esses países vão ter que tomar decisões a partir do ano que vem. Marco Fernandes, muito obrigado, querido. bom fim de noite para você em Pequim. Dá tempo ainda de tomar um, sei lá, um vinhozinho, alguma coisa? Qual que é a bebida? No momento, eu tomaria, no momento eu tomaria, mas eu estou me recuperando de um probleminha alimentar que eu tive no final de semana, hoje eu estou só na água e no chá, então eu vou continuar aqui na água e no chá. Um chazinho. Valeu, meu querido, até breve. Até breve. E aí . 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